O que quiseste Não pude te dar Tu preferiste Com outro buscar Mas foste infeliz Não devias voltar Não, não há nada Mais caro no mundo Do que dar o amor Mais profundo A quem vive No mar da ilusão Sim, procurar As grandezas Da vida Esquecer minha doce Guarida Foi a tua Perdição Mas sonhadora De alma gelada Repetiu-se a comédia da vida Quem quis tudo Não tem nada Vá Eu não tenho com o que te prender Vou plantar uma nova semente Que dê frutos que eu possa colher Ah, eu não tenho com o que te prender Vou plantar uma nova semente Vou plantar uma nova semente Que dê frutos que eu possa colher Música Apé Amém Legenda Adriana Zanotto